Todos sabem da luta que nós estamos travando pelo 14º salário para aposentados e pensionistas. Um projeto que já era para ter sido aprovado faz tempo, ele ficou travado na Comissão de Constituição e Justiça, mas agora, num momento histórico, eu fui nomeado relator desse projeto na CCJ. Isso significa que nós já colocamos o projeto para andar. Pessoal, compartilhem essa live, mandem para os quatro cantos do Brasil. Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique aqui abaixo, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e se puder também compartilhe aí o nosso vídeo. E vamos para a informação que diz assim, R$ 1.212 a R$ 7.087 liberado para aposentados e pensionistas, veja quando recebe. Os beneficiários já procuram o calendário de pagamento do INSS em 2022 para confirmar as datas de pagamento dos benefícios garantidos constitucionalmente. Neste ano, com a mudança do salário mínimo, os beneficiários recebem parcelas de no mínimo R$ 1.212. Neste mês, alguns beneficiários já receberam as parcelas a partir do dia 1 ao 8 de setembro. Porém, cidadãos que recebem até um salário mínimo também receberão no final do mês. Assim, para não perder as datas do benefício do INSS, confira o calendário de pagamentos para este mês de setembro. Então, vou falar primeiramente o calendário para quem ganha um salário mínimo. Você que ganha um salário mínimo, você que tem um benefício final 1, recebe a partir do dia 26 de setembro. Você que tem um benefício final 2, recebe a partir do dia 27 de setembro. Você que tem um benefício final 3, recebe a partir do dia 28 de setembro. Você que tem um benefício final 4, recebe a partir do dia 29 de setembro. Você que tem um benefício final 5, recebe a partir do dia 30 de setembro. Você que tem um benefício final 6, recebe a partir do dia 3 de outubro. Você que tem o benefício final 7, recebe a partir do dia 4 de outubro. Você que tem o benefício final 8, recebe a partir do dia 5 de outubro. Você que tem o benefício final 9, recebe a partir do dia 6 de outubro. Você que tem o benefício final 0, recebe a partir do dia 7 de outubro. Agora vamos para você, beneficiário, que ganha acima de um salário mínimo. Você que tem o benefício final 1 e o 6, recebe no dia 3 de outubro Você que tem o benefício final 2 e o final 7, recebe no dia 4 de outubro Você que tem o benefício final 3 e o final 8, recebe no dia 5 de outubro Você que tem o benefício final 4 e o final 9, recebe no dia 6 de outubro E você que tem o benefício, o final 5 e o final 0 recebe no dia 7 de outubro.